Vídeo novo no ar e o tema do vídeo de hoje é Netflix Vim aqui compartilhar com vocês e dar dicas de alguns filmes Que eu acho que são um pouquinho escondidos da Netflix E que são filmes muito legais que eu acho que vocês deveriam assistir E assim, por a Netflix sempre mudar o catálogo Sempre estar renovando a cada mês filmes e séries que entram E tirando filmes e séries Pode ser que daqui a algum tempo os filmes que eu falei aqui não estejam na Netflix Não depende de mim, é só da Netflix, tá? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like pra mim que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades E também me acompanha lá nas redes sociais que eu sempre falo bastante de filmes e séries que eu adoro O primeiro filme que eu selecionei pra vocês chama O Show de Truman Esse filme é super antigo, ele tem mais ou menos a minha idade Ele foi gravado em 1998, então ele não tem mais ou menos a minha idade Ele tem a minha idade, eu nasci em 1998 Mas mesmo tendo 20 anos de existência, ele é super atual E conversa muito sobre vários assuntos que a gente tem conversado nos dias de hoje A história é a vida do Truman Ele é um garoto que nasce numa realidade simulada Então assim, é um reality show de televisão Em que as pessoas acompanham a vida do Truman 24 horas por dia E ele vive em uma cidade cenográfica e não sabe disso Pra ele, tudo aquilo dali que ele tá vivendo é real E aí ele começa a perceber que algumas coisas são um pouquinho estranhas Tipo, um holofote cai na cabeça dele do nada E esse filme eu vi na faculdade porque ele conversa muito com o mundo da comunicação Então se você faz alguma coisa relacionada à comunicação, vê esse filme que vale super a pena Esse filme é uma crítica em relação à manipulação dos meios de comunicação, não só a televisão E se você trouxer pro mundo de hoje na internet, é bizarro de como é real Então assim, é uma manipulação que a gente vive diariamente nas redes sociais Achando que a vida da pessoa é perfeita, que a casa da pessoa é perfeita Eu acho que esse filme é perfeito pra você também Ajudar a dar aquele clique que, sei lá, um story pode ser real, mas não é 100% uma realidade Um feed no Instagram é real, mas não é 100% aquela realidade De repente aquilo dali trata de, sei lá, 80% da realidade da vida da pessoa Eu acho que essa ingenuidade do Truman é uma coisa que a gente tem hoje em dia Com a internet, com a televisão também, mas que faz a gente pensar muito no mundo atual Então eu acho que vocês devem assistir Segundo filme que eu vou falar aqui pra vocês é um filme que já foge do primeiro Eu não selecionei por gênero, tá? Eu tentei fazer, assim, vários gêneros que eu assisto Mas o segundo filme é Para Sempre Alice Esse filme, ele é super bonito A mensagem dele é muito bonita E a história da Alice Ela é uma mulher de 50 e poucos anos Professora, super bem sucedida E que ela descobre que tem Alzheimer E aí, esse filme, ele dá um clique assim Eu acho que todos os que eu selecionei aqui São os que dão um clique pra você pensar em algumas coisas Esse filme dá um clique de como as coisas podem mudar de uma hora pra outra, sabe? Como algumas coisas acontecem realmente na vida E mudam completamente todas as estruturas que você planejou E é justamente isso que acontece na vida da Alice A vida dela muda completamente A vida das pessoas ao redor dela mudam completamente E é meio que coloca em xeque Quem são as pessoas que realmente estão do lado dela, sabe? E como a gente deve aproveitar as pessoas que estão do nosso lado da melhor forma possível Amando, cuidando e se importando Eu acho que é super bonito O que faz a gente, às vezes, quando tá super estressada com todo mundo Super na correria, na vida das redes sociais Faz a gente parar pra pensar ou em algumas atitudes Ou a valorizar certas atitudes também Terceiro filme é um filme que é fundamental nos dias de hoje Eu acho que se você não assistiu esse filme Assim, é o que você precisa assistir agora Ele se chama As Sufragistas E é um filme sobre o feminismo Quem tá no filme é a Mary Streep também Então assim, você já sabe que o filme vai ser maravilhoso Mas não é só por isso A história é sobre uma luta que começou na Inglaterra Essa luta realmente existiu Pelo que eu sei sobre a história Existia uma luta que era pacífica das mulheres tentando ter direito Tentando ter voz E aí, um grupo de determinadas mulheres Acharam que aquilo dali não tava funcionando Elas não tinham os mesmos direitos que os homens Elas também não tinham direito ao voto E isso é uma coisa muito recente da nossa história Poder votar E é graças a essas mulheres que lutaram no passado É justamente um grupo de mulheres que se reúnem Pra dar voz a esse movimento Dar voz ao feminismo E a história conta sobre isso através da personagem principal Ela é uma mulher que trabalha como lavadeira Numa fábrica Talvez seja fábrica E ela conhece esse movimento através de uma outra mulher Que faz parte desse movimento Ela vai entendendo sobre algumas questões do feminismo Que ela nunca tinha pensado sobre E ela nunca tinha refletido sobre Por que ela não teve o direito Porque era uma coisa super normal As mulheres não terem direito a voto As mulheres não terem direito a voz Enfim Eu acho que se você é feminista Se você se considera feminista Se você se interessa pelo assunto É muito importante você assistir Eu tenho algumas críticas a esse filme Principalmente em questão de representatividade Acho que falha um pouquinho nesse sentido Porque só mostra mulheres britânicas Da classe média e tudo mais Por exemplo, nesse movimento Muitas mulheres indianas participaram também Mas o filme não fala sobre isso Então assim, tem algumas críticas Mas eu acho que a história em si ser contada É super importante E a gente conhecer também é super importante Próximo filme chama O Mínimo Pra Viver Eu acho que é um filme super forte Com uma mensagem muito forte Mas ao mesmo tempo ele tem uma linguagem muito fácil Conversa muito com a nossa geração E também é super fácil de você entender a mensagem dele Quem faz é a Lily Collins Ela é a personagem principal Uma menina que tem anorexia E que não vê nenhuma perspectiva de melhora De futuro em relação a isso Ela meio que aceita que ela tem aquela doença E cada vez mais ela vai regredindo Mas ela conhece um médico Que tem um jeito diferente de tratar essa doença E ela conhece várias outras meninas Que também passam por isso Como eu disse, ele é um filme forte Que tem imagens fortes E que você fica um pouco chocada Mas eu acho que o papel da comunicação De filmes também é isso, né? É dar um choque na gente Pra gente ver uma realidade Que tá ali do lado E que muitas vezes a gente não tem Essa percepção Não tem esse conhecimento A gente sabe que existe Mas a gente não tem aquele choque com a realidade Então por mais que seja fictício Por mais que tenha sido feito no computador Eu acho que é super importante Pra gente pensar E olhar os outros com outro olhar Com um olhar mais carinhoso Com um olhar mais de ajuda mesmo De ajudar o próximo De estar atento ao próximo De estar disponível pra ouvir O próximo filme chama Brooklyn É um filme de romance Ele tem uma duração muito longa Então assim, não é um filme Que se você estiver cansado Pra você assistir Porque ele tem mais ou menos aí Umas duas horas de duração Mas a história é linda E vale super a pena assistir A história é sobre uma garota irlandesa Eu acho que ela vive mais ou menos aí Nos anos 20 E ela resolve morar em Nova York Ela vivia na Irlanda, né? Só que ela não tinha muita perspectiva De futuro, de carreira Ela achava que ia acabar com a mamãe Ou com a irmã E aí a irmã dela Incentiva ela a ir pra Nova York Ela chega lá como uma menina Que não tinha experiência nenhuma E acaba construindo uma carreira Construindo uma vida E se apaixona por um cara Mas aí várias coisas acontecem na Irlanda Que ela fica meio que dividida Entre Irlanda e Estados Unidos É um romance Mas não é um romance assim É... comum Sei lá Não chega a não ser clichê É um pouquinho um clichê E você fica meio que tipo Torcendo, sabe? Pra ela ficar em um determinado lado Então é muito legal Eu espero muito que vocês gostem dessa dica Porque é um filme de romance Que eu acho que quase ninguém fala muito Mas que vocês deveriam assistir E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da minha dica Gostado dos filmes Que eu indiquei aqui pra vocês Me conta aqui embaixo Algum filme que você acha Que quase ninguém conhece Que você acha também Que deveriam conhecer Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau